Música Fala galera, beleza? Tio aqui e nós aqui, bem vindos a mais um vídeo Então galera, dessa, opa quebrei tocha ali E dessa vez galera, estamos aqui para o nono episódio Na verdade era para ser décimo galera, só que deu um problema Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando Eu gravei um vídeo inteiro sobre o buildcraft e tudo O microfone bugou Eu tentei gravar com o celular, tipo Parear o celular com o cabo USB Umas treta mó louca que eu vi lá no Youtube Para aprender para usar o microfone celular Só que deu ruim Então fudeu com o áudio do vídeo Eu achei o microfone aqui em casa jogado Eu quero a opinião de vocês se ele está bom Bom mais ou menos, sei lá, horrível Fala aí Mas para quebrar um galho até chegar o meu outro Eu acho que vai dar para o gasto Eu fiz tudo isso daqui no vídeo Cara, deu mó trampo fazer isso daqui Deu uns 20 minutos de vídeo, 25 E eu perdi o vídeo Eu tenho só que o áudio, tipo, chiado Não tem eu falando, só tem chiado Então eu não vou postar Então, galera Fazendo isso daqui eu desbloqueei Uma coisa que, cara É muito interessante, cara Towncraft, velho Vamos começar a mexer com o Towncraft Aí eu não posso mais esperar para mexer Então, vamos para o pau Então galera, voltei aqui Aí eu vou fazer as coisas que a gente vai precisar Primeiramente a gente vai precisar de duas Iron Cap É bem simples de fazer Tum, tum Duas Iron Cap Agora a gente precisa fazer uma Iron Capped Wooden Wind Que é bem simples também de fazer Pega um Stick aqui E bom, bom, bom Já é o som Já fizemos aqui É, cara Ganha nove ferros Que inútil Tudo bem É, agora a gente pode fazer um Tomometer Que se eu me lembro Bem Vamos pegar esses Shards aqui Opa, pera aí Um, dois, três Um, dois, três Opa, eu estou me teleportando Às vezes para a cama Não sei porquê A gente faz qualquer shard aqui A gente precisa de Eu acho que Dois ouros E um vidro Vamos ver se é isso Dois ouros E um vidro Talvez é o contrário Então, eu errei É, eu tentei fazer de cabeça Eu não conheço quase nada De Puta Eu estava no caminho certo, cara Só que é com mana lens Tudo bem Então Vamos levar isso daqui Lá pra cima E vamos fazer lá em cima Que as nossas Coisas do Botânia Estão lá em cima É A maioria das coisas Que eu sei De A maioria não O que eu sei De TomCraft Eu tenho que agradecer ao Kira Porque Ele me ensinou tudo, galera Se não fosse ele Eu não saberia Quando a gente jogou No server lá Dos inscritos Ele me ensinou É Tudo sobre TomCraft Então É Vamos Dar uma olhada aqui Claim Award Eu tenho um monte Dessas essências de shards Aqui É Eu já tenho Mais de 800 835 É quase 900 agora É Eu já tenho isso daqui Vamos Boiling Anticipation É Crustible O Crustible é bem simples De fazer Se eu me lembro Eu acho que é Faz um Crustible Assim Um Caldron Desculpa Bota no chão E clica Tom Assim Sabia E a gente Tom, tom, tom Desbloqueou É Foi fácil Foi fácil Mas vamos pro pau É O que a gente precisa fazer agora Ué Será que acabou, velho? Não Eu vou Eu vou broxar, velho Juro pra ti Eu vou broxar Hum Demais Acontecer isso Cara Vamos ver um negócio É Vou desfio Cara Será que acabou Já o TomCraft? Cara Se acabou o TomCraft Eu vou mexer mais com 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 BuildCraft Porque pelo que eu vi O BuildCraft Tá desbloqueando O TomCraft Cara Poxa vida Então É cara Vai ter que ser isso Então eu vou dar uma mexidinha ali E já volto Então galera Voltei aqui Eu tô fazendo um pouco de É Iron Plate Aqui na Rolling Machine Eu fiz o quanto deu aqui Que tinha de energia dentro Pra não desperdiçar tanto Mas acabou É Eu tenho que fazer Esse negócio do É Do É É do RailCraft De De armazenamento De líquido De líquido Então é Tank Vamos fazer Esse Iron Tank Gold Iron Tank Wall E Iron Tank Valve Deixa eu fazer Vamos vir aqui E Pum Pum Não Cara Não tá dando certo Essa crafting table Não Porque ela tá com Um negocinho ali Então vamos vir nessa daqui É Não tá Tá muito melhor não Eu vou pegar essa Da crafting table Puxar pra cá Porque aqui eu vou usar Mais que ali né Então eu vou botar ela aqui Fazer isso daqui Vai ser bem simples É Basicamente Ah Eu tenho que ter Glass pane Pelo menos eu acho Que era glass pane Então vem aqui E Tum Eu só preciso De um crafting desse Eu acho Vamos dar uma olhada É Um crafting de cada desse E agora O valve Que é bem simples Eu tenho Tudo Não Tenho tudo não Mas agora eu tenho E eu venho aqui E pum Faço o valve Dá oito de uma vez Já O que é ótimo É a mesma coisa Iron tank wall Depois eu faço mais Mas por enquanto Só pra comprar a quest Então Pum 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 Nossa Até tô viciado Nesse negócio aqui Ué Por que aqui não 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 estaca Cara Sei lá Eu acho que Ide diferente Alguma coisa assim Pode ser Provável Bem provável Então vamos ver Quais são as próximas quests Caramba Desbloqueio de steel Velho De steel Não sei se vai rolar não Porque steel é meio carinho De conseguir né filhote Mas depois a gente Dá uma olhada Nisso daí Conseguimos até Lava Can É Outra coisa que a gente Pode fazer Agora Que já Que que é isso Ó tá Que já está desbloqueado É Fermenter E biogas Engine Engine Vamos dar uma olhada aqui É Biogas Engine Tomara que não seja difícil Não Usa bronze Só bronze Cara Bronze bem simples De conseguir É Eu vou Vim aqui Pegar É Tin E cobre Utilis Tum Utilis Tum Eu preciso de Cara Eu vou tacar tudo Lá na esmelter E foda-se Eu tenho Cara Tô Ostentando mal Esses negócios Aqui Então eu deixo aqui Provavelmente Isso até Der a mistura certa Mas Cara Eu não tô nem aí Se não der Aqui tem ferro Putz Desperdicei dois Dois coisas de ferro Que pena Cara Eu tô Tacando foda-se Por enquanto Depois eu vou fazer Isso daí É De uma maneira Mais Como que eu vou dizer É Que não vai dar Que não vai dar Desperdício Mas por enquanto Eu não tô ligando Porque Se eu precisar de um Pack de ferro Eu vou ali Colho Em 10 segundos Eu tenho um pack de ferro Ops Aqui tem que Fazer Eu vou Ah Fiz errado Aqui Fiz dois blocos De tin É Por nada Então como que eu faço Pra constar isso Pum Só vira assim Eu vou lá E boto Mais tin Aqui dentro Aqui o bronze Derretendo É Aqui tin 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 Não precisava nem Não preciso derreter Esse tin De novo não Então boto aqui Agora dá pra virar De volta Então Cara Vai dar merda Isso daqui Mas tudo bem Vamos fazer bastante bronze Aqui Vamos pegar Vamos pegar dois Coisas Será que isso daqui Por enquanto vai dar Oito Não Isso aqui não vai dar Então vou esperar Fazer só mais um aqui Aí Temos o necessário Pra começar A brincar Um pouquinho É Vamos descer ali Vamos pegar Uma redstone E Ferro Que eu já tenho No inventário Madeira Que eu quase nunca tenho Eu vou dar um jeito Nisso daí Mais tarde É Pedra Quatro pedras Um Dois Três Quatro Agora A gente tem tudo Fazer Os nossos Negocinhos A menos Que Será que tem outro Jeito de fazer Isso daqui Cara Gearcast É Não tô a fim De fazer isso daqui No momento Stone gear Nossa Mas isso é muito chato Tio Isso é louco Cachorreira Então a gente vai Precisa fazer É Stone gear Cara E não era um negócio Que eu queria fazer Então vamos vir aqui Fazer o oito Pegar mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí E agora Vim aqui Fazer dois Desse Dois Desse E Dois Desse Quebrar Sete Zonic Vem pra cá Porque eu vou Precisa usar ela E boom Biogas Engine E agora Vamos precisar de um Fermenter Fermenter Que não é muito difícil De fazer não Só que usa bronze Pra cacaya Aqui faz na Rolling Machine É Eu lembrava disso Cara Mais um monte Desses negócios Ai cara Como odeio É Um Dois Três Quatro Necessário Pra fazer Os nossos Paranauês Vamos precisar Da mesma quantidade Disso Aí Toda vez que eu clico Com o stick No negócio Dessas mensagens É A vida Então vamos pegar mais Os nossos Bronzes Aqui Cara Vem Pack pra mais Bronze Então é Tá bom Vim aqui Mesma coisa De antes Isso daqui Aqui Opa Aí E Fechou Agora A gente Coloca Assim Com vidro E Agora A gente Pega O bronze Que tá Com a gente Vem aqui Na Rolling Machine Que eu não lembro Onde que tá Tá no inventário Eba Aí a gente Coloca Aqui Ela vai precisar De energia Então vai ligar Os motores Uma bombeada Só encheu Tudo isso De energia Caramba Lá que é O P Não né Então a gente Começa A craftar A energia Não cai Os geradores Ligam A hora que Não precisa Mais de energia Eles desligam Cara Perfeito Cara Perfeito Isso daí é Simplesmente Perfeito Opa Onde que eu tô indo Cara Nessa Crafting Table Aqui Aí bota A stirring Casing E fazemos O fermenter E mais uma Quest concluída Cara Essa música É muito boa Puta que pariu É muito boa Simplesmente Muito animal Cara Cara Eu não sei Se eu faço Um tanque De ferro Ou um tanque De steel Aqui Eu acho Que eu vou fazer Um de steel Já É Eu vou Então Dar uma olhada Se desbloquear Mais Aqui O steel Como que faz Este steel Steel Eu acho que é Steel O nome É igualzinho Cara Igualzinho É Então Eu vou ver Se eu tenho Bastante steel Aqui Cara Eu acho Que eu vou pegar 48 steel Desse Que vai dar Para mim Fazer O que eu quero Aqui Isso daqui Eu coloco Aqui Deixa eu ver Mais o que Acho que é Só Essas levas Eu vou usar Pelo menos 4 delas Pelo menos 4 dessas levas Eu vou usar Isso daqui Eu coloco Ali E Provavelmente Isso daqui Isso daqui Isso daqui Caramba Muita coisa Se tu for Parar Para ver Biogas Engine Isso daqui Eu também Coloco aqui E eu vou usar Steel Para fazer Os nossos Amiguinhos Eu vou precisar De 4 Headstones Aí eu tenho Felizmente Vamos subir Aqui Vai Corre Vamos já Fazer Arrumar A receita Aqui Acho que é Assim Na verdade É o contrário E aqui Mais uma Stirring Machine Aí E Clicar Para fazer O craft Click to craft É Vamos lá Mais uma Máquina Essa foi fácil De conseguir Consegui Biomass E eu achei Que ia ser Mais difícil Eu vou precisar 3 dessa daqui Para cada Um fermenter É Por enquanto Vai ser assim No começo Mas É a vida Então eu vou Precisar De Fazer O Steel Tank Steel Tank Oh Tá difícil Escrever Aí Steel Tank Eu vou usar Apenas Desses Steel Aqui Apenas Placas Para fazer Qualquer coisa Então Vou transformar Tudo isso Em placa Tomara que dê Muita Isso daqui Vai dar Pelas minhas Contas É Cada um Vai dar 48 É Não é tanto Mas É a vida A vida É assim Então vamos Esperar isso daqui Terminar Eu vou dar um corte Quando isso daqui Terminar Eu volto com vocês Então galera Tá terminando de Craftar O último Steel Plate Aqui Terminou E vamos vir Nessa Craft Table Aqui A gente vai precisar Craftar Para ganhar A quest Porque eu primeiro Quero completar A quest Para depois Pensar em fazer O tanque Certinho É a mesma Coisa Aqui Uma parede De tanque 4 desse E glass pane Aí Esse daqui E agora Esse daqui Que é mais chato Eu vou fazer Opa Peraí Ai Iron bars Eu esqueci Iron bar Então Eu já Peraí 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 Que aqui Deve ter ferro Não Não tem Então Já volto Então galera Já peguei Ali Os As iron bars E agora Eu cumpri A quest Certo Certo Isso aqui Não junta De novo Que maravilha Mas não faz mal Não faz nada De mal Então Cara Eu não sei Onde que eu coloco Isso daqui Cara Eu vou colocar Para cá Eu acho É Eu vou colocar Ele aqui Deixa eu ver O tamanho Que eu quero Eu quero fazer Um 6 Por 6 Um 5 Por 5 Quer dizer Deixa eu ver Os 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 Coisas 5 Vou fazer 6 Então 1 2 Não Vou fazer 5 mesmo 1 2 3 4 5 2 2 4 5 Peraí 4 4 5 Aí eu vou fazer Assim Não vai ficar Muito grande Mas como ele é o Dobro do de ferro Então vai dar Para o gasto 2 3 3 4 5 Vai ter 5 de altura Então Não é pouca coisa Não Se você for ver Vou pegar Mais 32 Por enquanto Porque eu quero Fazer Boa parte dele De vidro também Então vamos subir Cara Eu vou te falar Uma coisa Na real Fazia Um Um tempo Absurdo Que eu não usava Isso daqui Essas estruturas Do Railcraft Esses tanques Aqui do Railcraft Fazia Absolutamente Muito tempo A última vez Que eu tinha Usado Isso Olha Dá para Perder as contas Até Deixa eu vir aqui Fazer mais vidro Desse Aí Fazer 16 Eu vou fazer O seguinte Eu tenho 8 Desse tanque Aqui né Eu vou botar Opa Vou botar Um em cada Face Aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um embaixo E um em cima Esse é o padrão Que eu sempre gosto De fazer Dos tanques Vamos colocar Aqui agora Vidro Em volta Eu vou precisar De mais vidro Com certeza Mais um Dois Três Craftings Desse Então Vamos fazer Mais Glass Pain Aí Vai lá Aí Deu a quantidade Exata Isso daqui É o que eu vou precisar Vai lá Vai lá Vai lá Mais tarde Eu posso aumentar Esse tanque Então Não estou me preocupando Tanto assim Também Vai lá Vai lá Fazendo isso Eu tenho que sair Né Tia Que senão você fica preso Use inteligência E pum Multibloco Cabe 4 milhões De baldes Então É bastante coisa Se você for parar Pra ver Então Qual que é a próxima Quest É Esse Opa Essa daqui E essa daqui Mas antes disso Eu quero começar A brincar Um pouquinho Ah Se bem que eu não tenho Uma farm legal Eu tenho que fazer Uma farm do Forestry É Pra começar A fabricar É Sapling Pra gente Então Deixa eu só Ver um negócio Aqui Eu vou fazer Esse SQUIZER Vamos ver Como que faz SQUIZER Vai lá É bem simples Também Tudo usam Tudo do Forestry Usa esse Esse negócio Isso é louco Usa esse Estuding Casing Precisa de Tin E vidro Tin eu vou ter aqui É Sabia Tipo E um monte De tin Ainda Aí Devolve minhas Tochas Maldito Roda É nóis Aqui Pega aqui Shift Click SQUIZER Pronto Ganhei Suco de fruta Não sei pra que eu vou usar isso na minha vida Mas fazer o que né Então Vamos ver O que mais eu posso fazer Agora Isso aqui tudo foi O que tá piscando é esse daqui Que até agora eu não achei um mar aqui perto Então eu vou ter que esperar um pouco Então eu vou ter que esperar um pouco E agora vai ter que ser esse daqui Full steam ahead Low pressure boiler tank E solid fuel tank E solid fuel tank É fácil Fácil Bem fácil Vamos ver ali Peraí de novo Pode ser com Cara pode ser com coal ainda Sério É bizarro de fácil Vou mostrar pra vocês Porque é fácil Eu pego Isso daqui Pego Deixa eu ver Isso daqui E mais o que que eu vou precisar Eu esqueci já Ah Isso daqui Vamos ver Utilis Vou fazer Um pack disso Utilis Um pack Ah não dá bem um pack Mas dá quase um pack disso Utilis Um Praticamente um pack disso também Outra coisa que eu não mostrei pra vocês É que eu fiz um sistema agora De volta pro Pra voltar tudo direto pra cá Olha só Tá vendo que tá enchendo coal Então eu coloquei um funil Um negócio Ligado no controller Desses drawers Que é bem fácil de fazer Depois eu mostro pra vocês Agora eu venho aqui E faço Eu sempre vou tá usando Eu acho né Então Eu vou deixar guardado Aqui Eu vou precisar de Deixa um pack comigo Por que não E aqui eu Coloco meus Meus restos de coisa Eu vou precisar de Brick E Furnace Furnace Fácil Fiz um pack Eu fiz oito Já rapidinho aqui Eu vou precisar de quantos Isso daqui Eu vou precisar de um Eu já vou fazer oito Porque eu tenho certeza Que uma hora Eu vou precisar usar E agora eu vou precisar de clay E agora eu vou precisar de clay 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 Cara Clay não Desculpa É esse Trem chato ali Que é brick Então eu vou cozinhar Brick e já volto Então galera Voltei aqui Já terminei de fazer Vamos fazer oito Desse Solid Faz quatro Eu tenho certeza Que agora eu vou ter que fazer Alguma coisa Marcial Diz que é fácil Vai É É que eu não devia ter gastado Todas as minhas Era uma coisa Mas tudo bem Eu faço mais Porque eu ostento Sou ostentador Eu manjo Eu ostento Os bagulhos Quer ver ó Quer ver como eu ostento Eu vou chegar aqui E tacar Meio pack Pra fazer Então vai lá Começa a fazer Eu vou dar um corte Fazer isso daqui E já volto com vocês Não é segredo pra ninguém Então galera Voltei aqui Terminei de fazer O commercial É Steam Giant E Cara Eu praticamente Ai meu deus Cara Não acaba isso daqui Nunca velho Isso é louco Tá bom Liquid Fueled Boiler Firebox Liquid Fueled Boiler Caralho Que bagulho Chato é Steel Isso é louco Cachorreira Isso é louco A última quest Que falta Depois dessa daqui Pra desbloquear tudo Cara Isso daqui Foi tudo pra fita Foi É Cara Deixa eu ver Se não desbloqueou Mais nada Do Tom Craft Não Ah cara Tô broxando Velho Sério Quando eu acho Que vai ficar legal O negócio Ele acaba Assim De ligado Nossa Eu tenho que começar A fazer aquelas Outras quests Ali Isso que eu não tenho Vontade De invadir Muito preguiçoso Olha só cara Quanta coisa Tem que fazer aqui Night Vision Sulfur Fire Resistance Eu tenho que fazer Slea também Cara Tá Mas vamos focar Aqui Esse build From Não World Embraces Também não Ah isso daqui Que eu fiz Que eu queria mostrar Pra vocês Vou pegar a recompensa E guardar aqui É Tá Essa daqui Também não Tits Também não Cara Esse Tits Aqui também É fácil Fazer Eu não fiz Ainda Vou fazer Pra ver Se eu desbloquei Alguma coisa Tá Essa vai ser Minha última Quest Hoje Então Eu vou dar Uma olhada Ali como faz E já volto Então galera Voltei aqui Terminei a quest Vamos pegar As rewards E vamos guardar Tudo aqui Depois eu mexo Com tudo isso daqui Sei lá Em off Eu monto Alguma coisa Que preste Com isso daqui Mas no momento Eu não estou Muito afim De fazer isso não É Deixa eu guardar Isso aqui também E vamos Ver se eu consigo Montar um negocinho Bem simples Lá em cima Que eu estou Afim de fazer É Aqui Vamos lá Aqui E aqui Vai ficar Opa Steel Pelo menos Um dos Steel Vai ter que ter 3 Steel Pra cada Fermenter Eu não sei Se eu faço 1 Fermenter E 3 Steel Ou Pra ficar Tudo igual 3 Fermenters E 9 Steel Eu acho Eu acho Que a segunda Opção É melhor Gera Mais rápido O Direwolf Fez uma Configuração Bem parecida No vídeo Dele E como Eu gosto Muito Dele Eu vou Fazer Provavelmente Igual Então Vamos Botar Por aqui Aqui Eu boto Saindo Um Desse Aqui O nosso Fermenter Depois Isso daqui Vai ser Tudo Arrumadinho Vai ter 3 Aqui Então Por enquanto Se bem que Eu vou Colocar Aqui No chão Cara Eu vou Colocar Aqui No chão E aqui No fermento A gente Precisa De Energia Que eu vou Puxar Lá De Baixo Aqui Por baixo Eu não Sei ainda Como eu Vou fazer Isso Porque Aqui Embaixo Já É Aqui Tem um Negócio De Água Que Bombeia Toda Água Tem um Monde De Pump Aqui Essas Pump Mandam Água Ali Para Esses Motores E um Pouquinho Mais Para Baixo Eu tenho Minha Casa Se eu Cavar E cavando Para Baixo Provavelmente Pum Cai na Minha Casa Entendeu Então Eu não Posso Ficar Cavando Muito Para Baixo Eu fiz Um Padrão Meio Errado Essa Foi A Verdade Eu Devia Ter Feito Mais Para Lá Alguma Coisa Assim Mas Agora Que Já Está Aqui Não Posso Fazer Muito Então O que Eu Posso Fazer É Cavar Alguns Blocos Para Baixo Então Eu Vou Dar Uma Mexida Nisso Em Off Espero Que